Olha só gente, tem gente com o bolso cheio, três apostadores vão dividir o prêmio milionário da Loto Fácil, concurso 2950, 2950, duas pessoas do estado do Rio de Janeiro e o mineiro de São Sebastião do Maranhão, aqui no Vale do Rio Doce, acertaram os 15 números e vão receber cada um quase 2 milhões de reais. Quem será o milionário da cidade de quase 10 mil habitantes? 9.963 cidadãos, ei! O sortudo vai passar o fim de ano bem gordo, né? 1.987.961,67 reais. Parabéns!